O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a Tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e morou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho. Cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pelo vosso Filho Cristo Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Amém.